A população mundial deverá atingir R$ 8,5 bilhões em 2030 e R$ 9,7 bilhões em 2050. A previsão vem do relatório Perspectivas da População Mundial, revisão de 2015, produzido pelo Departamento da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais. O estudo destaca que a Índia deverá ultrapassar a China como o país mais populoso do mundo em cerca de sete anos e a Nigéria deverá ultrapassar os Estados Unidos para se tornar o terceiro maior país do mundo daqui a 35 anos. Além disso, o relatório destaca que entre hoje, 2015 e 2050, metade da população do mundo deverá ser concentrado em nove países. Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos, Indonésia e Uganda. Essa matança é um símbolo vergonhoso para a comunidade internacional. Essa é a forma como o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, descreveu o conflito na Síria, que já ultrapassa os quatro anos. Na semana passada, o secretário-geral e o enviado especial Stefan de Mistura delinearam um caminho a seguir para uma solução política, com base em consultas mais amplas de todas as partes envolvidas. O que eu estou propondo hoje é uma profissão, uma profissão muito mais profissional sobre esses problemas no Comunicato de Ginebra, que não são tão controversas, e analisando aqueles que podem ser controversas. Adotado em 2012, o Comunicato de Ginebra solicita a criação de um órgão para a transição, o que tem sido um ponto de discórdia entre as partes envolvidas. O enviado especial destacou o apoio do Conselho de Segurança e disse que será crítico para convencer todos os atores sírios e da região para se envolverem. O pleito de 21 de julho no Burundi elegeu o presidente Piernio Curunziza para um controverso terceiro mandato. A votação foi relativamente pacífica, apesar de o ambiente geral não ter sido propício para um processo eleitoral livre e confiável. Essa foi a principal conclusão de uma avaliação de observadores eleitorais das Nações Unidas sobre o processo eleitoral no país, que ocorreu após dois adiamentos. A decisão do presidente em exercício de concorrer novamente precipitou uma proposta profunda crise política.